Ele voltou, acabou a espera, dia 25 de fevereiro, às 9 da manhã, Quitanda Musical, com Marcelo Cibaldi, porque ele está de volta. Olha pra você que se liga no som e na imagem da FM o dia. Muito prazer, eu sou o Marcelo Cibaldi, eu sou o dono da quitanda mais famosa do planeta. De volta à casa do Grupo Dia de Comunicação. E vai fazer você viajar no tempo. Prepare o seu coração para viver fortes emoções através da música. Eita caramba! 25 de fevereiro, de 9 a 1 da tarde, anota na sua agenda, eu te aguardo. Eita caramba!